Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. No pé de um pilar de 15 metros de altura, há um buraco de cobra. Em seu cume está empuleirado um falcão. Vendo a cobra a uma distância da coluna igual ao triplo da altura do pilar, rastejando-se para o seu buraco, ou seja, a hora que o falcão visualizou a cobra, ela estava a uma distância que é três vezes maior do que a altura do pilar. Nesse momento que ele visualizou, ela estava indo em direção à sua toca. Ok? Então, vamos lá. Vendo a cobra a uma distância da coluna igual ao triplo da altura do pilar, rastejando-se para o seu buraco. O falcão arremete contra a cobra. Há quantos metros do buraco da cobra se encontram? Se ambos percorreram distâncias iguais. Nota, então, que ele visualizou, viu que ela estava a uma distância, o triplo da altura do pilar, estava indo em direção à sua toca, que está na base do pilar. Pulou e pegou a cobra. Qual é a distância do ponto de encontro até a base do pilar? Notem que tem o solo, tem o pilar, ele está a uma altura lá de 15 metros, e o falcão está ali. Ele visualiza a cobra. No momento em que ele visualizou a cobra, ela estava a uma distância 3 vezes maior do que a altura do pilar. Então, 3 vezes 15, 45. Só que ela estava em movimento. Movimento em direção à base do pilar. Então, não adianta nada o falcão pular exatamente onde a cobra está agora. Por quê? Ele visualizou, viu ela nesse ponto e calculou a distância. Só que como ela está em movimento, ele não adianta pular onde ela está. Na hora que ele chegar ali, ela já saiu do lugar. Então, ela estava em movimento em direção à base. Aí, ele pulou e pegou ela nesse ponto. E sabe-se também que a distância que a cobra andou é a mesma distância que o falcão andou aqui no ar. Então, pensando em linha reta, a distância entre esses dois pontos, da cobra até o ponto de encontro e do falcão até o ponto de encontro, é a mesma. Eu vou chamar de x essa distância. Pergunta, então, qual é a distância desse ponto de encontro até a base do pilar? Que é essa linha de cota vermelha. Qual é essa distância? Bom, vamos analisar. Nós tínhamos, então, na hora que ele visualizou a cobra, uma distância de 45 metros. Até onde ela estava, até o ponto de encontro, eu vou falar que é x. Então, eu teria aqui 45 é o total, menos o que ela andou, menos x. Então, 45 menos x. O que ela andou, eu vou chamar de x. E o que ele andou, também eu vou chamar de x. porque ele disse lá no enunciado que eles percorreram distâncias iguais. Então, está ali. Temos aqui um triângulo retângulo, nesse momento. se eu tenho um triângulo retângulo, tenho os três lados, todos estão em função de x. Eu posso aplicar o nosso famoso teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. lembrando que os dois lados que formam o ângulo de 90 são chamados de catetos. E o terceiro lado, que é o lado oposto ao ângulo de 90, é a nossa hipotenusa. Então, tem aqui x ao quadrado e a hipotenusa igual um cateto é 45 menos x está elevado ao quadrado mais 15 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, tem que x ao quadrado é igual 45 menos x ao quadrado é 45 menos x vezes 45 menos x. Fazendo distributivo, vou ter o quê? 2.025 menos 90x mais x ao quadrado. Então, 45 menos x ao quadrado vai dar distributivo 2.025 menos 90x mais x ao quadrado mais 15 ao quadrado vai dar 225. Vou passar o x ao quadrado para o primeiro membro. Então, vou ter lá x ao quadrado menos x ao quadrado é igual 2.025 mais 225 reduzindo os termos semelhantes menos 90x. x ao quadrado menos x ao quadrado é zero. Vou passar o x para o primeiro membro. Então, menos 90x vai para o primeiro operação inversa mais 90x. Então, lá. x ao quadrado menos x ao quadrado é zero. Menos 90x passa para o primeiro 90x que é igual 2.025 mais 225 eu vou ter 2250. Isolando o x então, x é igual 2250 dividido por 90. Então, x é igual a 25. Note que eu não estou procurando o valor do x porque o x é a distância que a cobra andou e que o falcão também andou até o ponto de encontro. Eu quero saber qual é a distância do ponto de encontro até a base do pilar que é um dos meus catetos. Então, lá. 45 menos x é essa distância. Então, eu tenho 45 menos x eu vou ter 45 menos o x vale 25 45 menos 25 é 20. então, está aqui. A distância que o falcão interceptou a cobra ponto de encontro até a base do pilar que estava a sua toca é de 20 metros. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau. Tchau.